O Instituto Estadual de Educação Maior Colégio do Estado, com 7 mil alunos, teve mais de 50% das aulas retomadas esta manhã, após os dias paralisados. Algumas turmas do ensino médio ficaram sem professores. A direção acredita que a partir de segunda-feira a escola esteja trabalhando com 100% dos educadores. A categoria entregou ao governo do estado um documento que pede negociação em muitos pontos reivindicados. Entre eles, a aplicação correta do piso salarial. A assessoria da Secretaria de Educação informou que as propostas do Sinti serão analisadas nos próximos dias.